Olá, para você que se liga na cova, muito boa tarde, hoje em dia, senhoras e sejam bem-vindos. Mais equipes, o campeão do Camado, Bota Fusco. Informações também da arbitragem desse jogo de hoje, Heleno Todeschini. É o árbitro principal, acompanhado ali pelos assistentes Lúcio Flor e também o Fagner Kultes. O Fagner Kultes 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 O Fagner Kultes